Pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu quero dar uma dica pra vocês como limpar a energia do seu tambor xamônico. Você sabe? Então vamos lá. Vou dar uma dica super fácil. Eu gosto muito de utilizar aqui o meu tambor em rituais de cantos, oferendas, em rituais de cura, pra ajudar as minhas próprias curas e também quando alguém precisa. Então toda essa energia que a gente utiliza ao tocar o tambor, às vezes a gente acaba concentrando ela aqui no nosso instrumento. E esse instrumento, ele também precisa receber um momento de atenção, de descarrego, de limpeza. Assim como nós tomamos banho de ervas, recebemos defumação, no caso do tambor, a gente usa mais o poder da fumaça. Então é sempre bom você fazer uma defumação. Pra você tanto limpar as energias negativas, né, de situações, lugares onde o seu tambor passou, como também pra invocar as energias positivas. Então, assim, tem várias plantas que você pode estar utilizando. Inclusive eu vou deixar aqui no card pra vocês um pouquinho sobre como que você começa a sua defumação, pra você poder fazer um ritual mais completo. Mas a dica que eu tenho aqui é muito simples, que é você utilizar a sálvia branca. Porque o tambor, ele tá muito relacionado com as tradições ameríndias. Então a sálvia branca seria uma das plantas ideais pra você fazer essa limpeza, pra você trazer esses bons espíritos. E é muito simples. Eu tenho aqui um pedaço, você pode ter aquele bastão, né, de sálvia. E aí, ao você acender esse bastão, no momento que você estiver ali conectado, você traz o seu intento, coloca na sua oração aquilo que você tá buscando neste momento. Então, primeiramente, você passa a salve em você, no seu coração, na sua cabeça, agradecendo aos bons espíritos. E em seguida, você pode, né, passar assim, tudo em volta, deixando que a fumaça abençoe o seu tambor, que ele continue sendo esse instrumento de poder. E aí você sopra o cima, tá, gente? Não precisa, assim, encostar, entendeu? Então você sopra o cima e deixa essa fumaça envolver todo o seu tambor. Então, essa que é a ideia, que você procure um momento onde você esteja concentrado, conectado, só você, quietinho. E aí você faz essa oferta, né, dessa fumaça. E entrega aos grandes curadores e ao grande espírito que abençoe o seu tambor. Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês hoje. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui no card também um pouquinho mais sobre a salve branca nativa norte-americana. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, que ajuda bastante a gente. Se inscreve também no canal e vejo vocês no próximo vídeo. Falou, gente!